Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo um lacinho. Vou estar usando fita de gorgorão número 9, uma lisa e uma estampada. Essa fita estampada é lá do ateliê da Mari, vocês podem estar fazendo pedido com ela, vou deixar o contato dela no WhatsApp, do site e da fanpage do Facebook. A gente vai precisar de quatro pedaços de fita de 30 cm e dois pedaços de fita com 16 cm. Aqui eu tenho metade do laço pronto. Então vamos lá para o passo a passo. Vamos pegar as duas fitas maiores de 30 cm e vamos colocar elas juntas aqui, ó. Pode estar dando uma seladinha nela para melhorar, para trabalhar. Do outro lado, a mesma coisa. Pronto. Agora a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai dobrar a fita nessa posição, ó. Dobra a fita assim, no meio, porém ela vai ficar torta, uma do lado da outra aqui, a pontinha, tá vendo? Dobrou. Agora, ó. Vai ficar assim, ó. Dobrou aqui, pega essa ponta dobrada e traz para cá. Mas vamos deixar aqui do lado da outra pontinha. Só colocar um... Prender aqui para vocês verem. Ó. Deixar aqui junto. Ó. Pegar a parte dobrada e vamos trazer para cá. Ó. Vai ficar assim. Então, vamos lá. Passo a passo. Passo a passo, não. Vamos lá para o alinhavo. A gente vai começar alinhavando dessa parte dobrada. Eu gosto de fazer uns pontinhos maiores. Mas aí, fica a critério de cada artesão. Ó. Saiu aqui, já pega direto na segunda pontinha. Vamos pegar essas duas pontinhas junto e vamos terminar o alinhavo. Ó. Agora puxa para franzir. Vamos ajudar aqui a alinha. Ó. Já tá o desenho aqui do franzir. É só a gente vir com a mão e ajudar. Ó. Puxa a linha. Não puxa demais porque a fita é grossa, é mais durinha. Então, pode correr o risco de arrebentar a linha. Ó. Vamos ajeitar as pontinhas aqui. Ajeitou. Vamos dar um arrematezinho aqui. Coisa à toa, gente. Não precisa caprichar no arremate, não. Porque isso aqui é só para facilitar o nosso trabalho e não ficar saindo. Ó. Agora, a gente vai usar essa parte de cima. Que é só a gente ajeitar ela. Ó. Esse lado aqui, ó. Vai ficar... Mais arrumadinho aqui, pronto. Como se fosse um botiquezinho. Só ir ajeitando o laço. Ajeitou aqui. Agora, a gente vai fazer a parte de, ó, a emenda dos laços. Ó. A linha saiu aqui na parte de cima. A gente vai entrar na parte de cima do outro. A gente vai entrar aqui no meiozinho. Vamos atravessar a agulha todinha na costura dele. Ó. Atravessou. Vem aqui. E volta no primeiro. No primeiro, no segundo. Puxa a linha. Puxa bastante a linha, que é para ficar bem presa. Tô passando aqui, ó. Pega um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Isso aqui é só para dar uma certa segurança no laço. A gente pode arrematar. Arremata. Corta a linha. Esse laço aqui, eu vou chamar ele de Boutique Rainer, que é o nome da minha menina. Esse aqui foi uma adaptação que eu fiz. Eu quebrei a cabeça aqui em casa e saí isso aqui. Tava querendo fazer algo diferente. E consegui fazer esse laço. Ó. Passa uma gotinha de cola lá no meio, entre as duas pecinhas. E vamos apertar. Até colar. Vamos fazer... Vamos fazer... Ó. Um nozinho aqui. E agora, a gente vai pegar as duas fitinhas... De 16 centímetros, a gente vai cortar tipo bandeirinha. Aqui, ó. Só dobrar a fitinha no meio. Dobrou aqui. Vamos cortar. Cortou, ó. Segura mais para baixo, ela vai abrir um pouquinho. Abrir um pouquinho é só selar com a esquerda. Então, como fica. Vamos fazer do outro lado. Corta. Desce a mão um pouquinho e sela. Prontinho. Agora, a gente vai dobrando o meio. Dobrando o meio, para saber mais ou menos. Ou talvez nem precisa. Só você. Se você tiver dificuldade, você só pode te ajudar. Ó. Posiciona assim, tipo um X. Fazer um Xzinho mais abertinho. Não muito fechado, mas também não muito aberto. Sendo uma média certa. A gente vai alinhavar essa parte aqui, ó. Aqui no meio, aqui. Aqui embaixo, esses pontos menorzinhos. Aqui embaixo, esses pontos menorzinhos. Só fazer o arremate aqui, meninas, no meio. Feito o arremate. Agora, a gente vai para a parte da montagem do laço. Passa a cola. Vamos aqui atrás e vamos colar. Como eu achei que o spike ficou grande, vocês podem tirar um pedacinho ou deixar ele maior. Isso vai ficar a critério de vocês, meninas. Até que não ficou muito grande, não. Mas eu curto um spike um pouquinho menor. Acho que o de 16 foi um pouquinho grande demais. Poderia ter sido tamanho de 15 centímetros. Teria ficado melhor. Meninas, geralmente, eu faço meus laços, os meus laços fora de vídeo, eu faço tudo no olhômetro. Eu não uso medida. Eu só uso medida aqui para o vídeo, para vocês. Mas, eu fazendo as minhas encomendas, eu não uso medida. Eu não gosto de ficar usando medida. Eu gosto de olhar, ver como tá, se tá bom, se não tá. Eu vou aumentando ou diminuindo. O tamanho da fita. Mas é tudo no olhômetro. Por isso que, às vezes, os spikes ficam, assim, um pouquinho maior, mas... Eu tento passar mais ou menos a medida para vocês. E, às vezes, fica um pouquinho maior do que eu planejei. Ó, vamos passar cola no meio do bico de pato. Esse bico de pato que eu tô fazendo, ele... Esse bico de pato, ele é de 5 centímetros e meio. Passa a colinha e vamos assentar o bico de pato bem no centro aqui. Passa cola na fita. Para o acabamento, vocês podem estar usando fita de gorgurão de 10 milímetros. Eu não tenho aqui, mas eu prefiro, normalmente, usar a fita... A própria fita do laço, que eu estou fazendo o laço. Eu acho que a fita, ela dobradinha no meio, eu acho que ela dá um acabamento mais bonitinho do que a fita de 10 milímetros. Só não pode ser muito dobrada a fita, muito grossa, porque, senão, fica o acabamento feio dentro do bico de pato. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Deixa eu pegar o feltro aqui, esqueci. Fazer um acabamentozinho em feltro por dentro do bico de pato. Corta. Cortou o feltro. Vamos colocar aqui no meio. A gente pode colocar uma manta de strass, pode colocar um chatom. Isso vai ficar a critério de cada uma de vocês. Colocar o que acha que vai ficar mais bonito. Eu vou para essa manta aqui. Eu amo manta. Sou apaixonada por mantas. Passa a cola quente. Vem aqui, traz o... A manta e aperta. Essa cola quente. Passa aqui, aperta. Vão sempre apertar, esperar esfriar. Assim que esfriar, é porque tá colado já. Ó, vamos passar a cola no pedacinho de feltro, em todo o seu contorno, meiozinho. Vem aqui, abre o bico de pato e posiciona ele. Bem em cima do acabamento. E aperta. Sempre apertando, meninas. Ó. Como eu disse pra vocês, eu vou... Eu achei grande o spike, eu vou tirar um pedacinho de cada um. Ó. Mas pode estar fazendo ele com uns 16 centímetros, se quiser maiorzinho. Se quiser menor, pode tirar um pouquinho. Tanto que eu tirei, eu vou tirar um pouquinho de cada um. Eu achei que ficou muito, muito grande. Eu não gosto de spike muito grande. Ó, vou tirar também. Aí, eu vou deixar a medida no... Vou deixar a medida no... Na descrição, a de 16 centímetros, como eu já tinha falado, e vou deixar... Uma medida de 15 ou 14,5. Mas aí, é como eu já expliquei pra vocês. Cada um, eu pode colocar aquilo que acha melhor. Não, acho que aqui, ó. Tirei um centímetro. Foi um centímetro, meio centímetro de cada lado. Então, eu ficaria com 15 centímetros. Ó. Agora, arrumar aqui o laço. Ó. E o laço fica assim, meninas. Esse é um lacinho que eu adaptei, ele não é assim. Ele não ficaria com essas voltas aqui, ó. Tipo boutique. E ficaria redondinho, ó. Igual essa parte de cá, ó. Mas eu adaptei ele pra ele ficar com essa pontinha desse jeito aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do laço também. Esse lacinho, eu dei o nomezinho da minha filha. Em homenagem a ela. E é isso, meninas. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. De se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olha, ele fica todo cheinho. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.